Oi monas, hoje tem rolê, então bora fazer um delineado bem diferentão. Começo é hidratando a pele, eu usei um serum que ele tem efeito lifting e tem já uma preparação assim pra pre-make. E hoje eu escolhi uma base de cobertura média. Eu gosto normalmente de usar média, que daí dá pra eu construir camadas em lugares mais específicos e a make em si fica com uma textura mais suave, assim, mais natural. E essa base é específica pra pele mais oleosa, então fica a dica. O corretivo que eu escolhi foi o meu queridinho Perfect Match da Nina Secrets e eu uso na cor 05. Hoje eu vou aplicar só na área dos olhos e um pouquinho ali no topo do nariz, que normalmente é onde fica saindo por conta do óculos. E no momento que eu espalho o corretivo eu já venho com pó translúcido em cima pra fixar já de cara ali, porque quem tem linha mais fininha ali já embaixo do olho sabe como é que é, que você passa a maquiagem e dá dois segundos e já tá tudo marcando, craquelando. É, aí eu já venho com pó em cima, que daí evita que forme alguma linha ali no corretivo. E essa parte é totalmente opcional, assim, quem não tem muita olheira, não tem imperfeições pra cobrir, nem precisa tá passando corretivo. Ou normalmente, como vocês têm visto minhas maquiagens lá no Instagram, eu só tô usando corretivo e não tô usando a base, dá super pra intercalar, assim. O pó translúcido que eu escolhi é o da linha Deodora, que eu gosto muito da textura dele, ele fica bem fininho na pele. A durabilidade da maquiagem fica impecável. Aí pro contorno eu usei uma sombra marrom, que é um tom mais frio, que eu não tava querendo ficar muito bronzeada, assim. Aí eu passei um marrom mais friozinho, só pra fazer aquela sombra, assim, no lado do rosto e um pouquinho no nariz. E no lugar do iluminador, eu escolhi a sombra mais clara dessa palete da Nina, que eu uso muito, porque ele é um dourado não tão amarelo, sabe? Não tão douradão e brilha bastante. Aí eu passei um pouquinho de blush, eu tô muito viciada nesses blushes marmorizados, que também são da linha da Nina. Depois eu vim com o pincel que eu usei pra passar o pó e tirei um pouco da marcação ali nas bochechas, só pra deixar um efeito mais natural no blush e no contorno. Aí eu reforcei o iluminador, tanto nas bochechas, um pouquinho no nariz, e já aproveitei que eu não tinha passado ali no arco do cupido e no queixo também. Bom, e foi difícil escolher, mas tá aí a referência pra vocês do que a gente vai tentar fazer hoje, né, meninas? É a primeira vez que eu tô tentando, então não prometo nada. Antes de tudo, vamos fazer a sobrancelha. Eu vou fazer bem basiquinha hoje, no tom natural do cabelo também. Ultimamente eu tenho gostado de fazer assim, eu uso um produto em gel, antigamente eu usava sombra, que é mais prático, mas assim eu consigo desenhar mais e dar mais detalhes pra ela também. Então eu gosto de fazer ela bem pontudinha, bem cara de brava mesmo. Não sei vocês, mas eu gosto de andar com cara meio de brava na rua, não brava, mas séria, sabe? Uma mulher séria, indeterminada, que assim ninguém me incomoda. E a partir do momento que eu vejo alguém que eu conheço, pronto, já desabrochou, já sai correndo, e tudo lá, ai amiga! Mas aí, me conta de vocês, vocês preferem sair na rua com cara mais de brava ou mais meiga também. Aí eu deixo o pincel bem fininho assim, pra fazer como se fosse cada pelinho dela mesmo aqui no meio. Aí eu vou desenhando cada pelinho, pra dar uma marcadinha e ficar bem natural. Que assim, quem vê de longe, sabe, pensa que, meu Deus, que sobrancelha perfeita, mas é tudo feito, tudo desenhado. E bora, né, se preparar aí, porque agora vem o delineado, pra muita gente é a parte mais difícil, mas assim, gente, vamos lá, vou ensinar vocês. Eu gosto de fazer os dois lados simultâneos, então eu vou fazendo um pouquinho de um lado, e eu já faço igual do outro, porque assim eu garanto uma simetria melhor. Consigo fazer retinho, sabe? E aí, às vezes, quando você faz tudo de um lado só, você não lembra que caminho que você fez, que caminho que você tomou pra acertar aquela linha, pra fazer a voltinha certinha e tudo mais. Então, assim, é um pouco mais fácil, e com a prática também, vocês vão aprendendo. Então eu vou começar fazendo um gatinho simples, depois eu vou adicionando os detalhes, que são as linhas que aparecem ali embaixo, e na bochecha, assim. E me contem aí, monas, com quantos anos que vocês descobriram o delineado perfeito de vocês, o que vocês aprenderam a fazer, assim, aquele delineado top, que, meu Deus, vou fazer isso todos os dias, se possível, né? Que nem sempre a gente acerta. Que assim, eu tive várias fases de delineado, né? Eu tentei usar, assim, quando eu era bem novinha, ali uns 12, 13, mas eu não tinha o menor jeito pra coisa. Aí, lá pelos 18, 20 e poucos, eu comecei a fazer o mesmo delineadinho todos os dias, ficava bem bonitinho, bem pequenininho, mas ali com os 22, 23, gente, que eu aprendi a fazer o delineadão, bem Amy Winehouse, né? Falar certinho. E, desde então, eu tenho feito esse, que eu tô fazendo aí pra vocês, no básico. E depois a gente sempre adiciona mais alguns detalhes. Delineado feito, agora bora fazer as marcações. Então, a gente tem linha vindo pelo meio, linda, linha vindo bem pela lateral da bochecha. E uma linha passando no meio dessas duas. Então, eu vou marcar primeiro, só com o pincel do delineador bem sujinho, assim, tipo, não peguei muito produto. Só pra caso eu errar, eu consegui tirar depois com cotonete. Bom, tá mais ou menos marcado, já dá pra ter uma ideia de como é que vai ficar. E, assim, dá até pra aproveitar aí, ó, pra deixar um like no vídeo. Obrigada por assistir até agora. E vamos continuar agora marcando as linhas mais firmes, assim. Vamos marcar realmente onde é que elas vão ficar. E essa é a parte mais difícil, assim, eu não dou um respiro. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso gente, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever que logo mais tem mais vídeos de make, lookinhos e arte aqui no canal, beijo!